Fala galera, saiu um novo trailer oficial de God of War Ragnarok e eu vou ver agora pela primeira vez junto com vocês, então sente-se confortavelmente, pegue o seu copão de água de 500ml e bora! Os heróis, os heróis, os heróis, os heróis, os heróis e os monstros que você vê. A esperança é que nós conseguimos algo que se sente único e que se sente na história e na história do que a franquise de God of War sempre fez, eu acho que nos primeiros jogos, foi uma abordagem similar que eles estavam fazendo e isso não é sempre fácil. Que legal, gente! É os caboclo que é responsável por fazer a caracterização dos personagens, dos negócios das criaturas. Ai, que legal! Meu nome é Raf Grissetti, eu sou o diretor de God of War Ragnarok. Oi, meu nome é Marissa Cobbert, eu sou a arte de Caracter Ahi, meu nome é Angela Rico e eu sou a senior Artista de God of War Ragnarok. Oi, eu sou Della Longfish e eu sou a lead-se de a loja de Character Concepts Fala em Santa Monica Studio. Come in. Tudo bem. Can all yarns be the happy! Oi, Wacha, isso é oi! As Character Technical Artist, eu rig most the characters e props que você vê no mundo. Como artista de artista, o nosso objetivo é criar 3D acessos baseados no conceito bonito que nos oferecem. Nós fazemos isso com certeza de que as silhuetas dos modelos e as texturas e os materiais estendem instantâneamente. Então quando você vê os nossos carácteres na tela, nós queremos que... Olha, gente! Que legal o Sindri e o Brock! Que legal, cara. Essa é tipo a primeira versão deles. O zoião do Sindri, que bizarro! Ou ter uma conexão com eles antes de interagir com eles. Como artista, eu tenho a chance de colaborar com todos os departamentos do Estudio, de Narrative até VizDev. Porque eu quero que as faixas ficam corretas, os races de onde eles são, os realms têm muito específicos sobre eles, para garantir que tudo se encaixam dentro do God of War. de um universo. Desculpe, mais uma coisa. Mesmo que esses são donos que eu estou dando para vocês, então eu não deveria ser desculpa e você deveria ser agradecido. De qualquer forma, aqui, por favor, tenha cuidado. Nós já vimos um pouco do que foi representado, e isso foi algo que não havíamos visto. Svartelheim é um bom lugar. Tem muitas coisas diferentes, há muitos diferentes biomas. Você vai de wetlands até de montagem de springs. E você vai de muita inspiração de hot springs, de minerais que você encontra, de muita colorida, de muita recursos. Então, os Dwarves, sendo os races que eles são, nós também queremos jogar com isso, para que você veja sua influência em Svartelheim, em cada um lado. É um realm que você vai encontrar muitas outras ambições. Tem uma cidade muito industrial, é muito organizada, e você pode ver todos os Dwarves colocando todo o trabalho para criar esse grande cidade onde eles moram. Sabendo que eles são blacksmiths, que isso foi refletiado dentro da sua roupa. E você vê que dentro da casa, em cada um, 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 está sempre bem construída, e foi realmente設cido por ele. E assim, não é uma história que não tem visto em outros realms e é um dos seus carassos e o seu local. E o hope, é que tudo isso vai juntar e faz um feeling within um realm que você está emocionado ler, e se faz sentir um, e realmente realmente criácia uma sensação de wonder de onde você precisa voltar. Quando designing um personagem para determinar a geography a parte da graça, primeiro, é definitivamente dictada pela viz devutividade e a narrativa team e o time de história, eles garantizam que o personagem é designado para coisas que fit in com o que eles precisam. Quando designing a Grimms, nós tomamos muita inspiração do ambiente. Então, nós tomamos muita inspiração do lizards, que se pergunte àquele ambiente. Nós temos os grandes claws, os pequenos critérios para os grandes, e realmente construindo essa raça, para garantir que eles se pergunte, e que o mundo se tornou vivendo, e que o ecossistema se tornou muito diversificado. Para garantir que se pergunte natural e believável é uma grande parte que entra no design. Então, o artista, Steven Oakley, colocou um monte de conceitos dos conceitos que o Lute Berliner e o seu time foram fazendo e colocou um monte de textura, até mesmo o volume que você vê em os personagens. Então, realmente, não é que eles perguntem lá, mas você pode ver que eles sejam para a experiência de combate com os personagens. O design é tudo sobre a história. Por exemplo, Dirling, o seu design foi realmente tímido para convey a sua própria personalidade. Ele é um livro que ele performe Svartlheim. Um contador. Porque o seu trabalho é muito organizado, ele é muito rigido, e ele é um muito play-by-the-rules tipo de cara. Mas, em contraste, você tem o seu amigo. Então, quando você vê Dirling conectar com o seu pet, você vê que ele não é apenas um rigido, que ele não é muito importante, mas que ele não é muito importante. Eu acredito que todos nós somos story-telers, no matter o que nós fazemos, mesmo no tech side of things. Eu acho que nós trabalhamos para fazer esses personagens que então têm uma história, e também podemos também poder fazer os features e traits nos rigos. O propósito diz que Fimblewinter leva a Ragnarok. A Ragnarok está chegando! Svartlheim, os Dwarfs, trabalhando com diferentes razes de diferentes realms, então, definitivamente, seeing Ragnarok e o impacto do mundo, isso coloca eles numa posição que é muito interessante para ver o que lado eles levam e as coisas que estão construindo. Então, quando você vai ao nível, você descobre mais sobre essa raça e a política que está acontecendo enquanto Ragnarok e Fimblewinter está acontecendo. Ei! Dwarfs! Dengeno! Oh! Eles estão correndo. Uma coisa que a esperança é com a casta de personagens dentro de todo o mundo não é que os inimigos vão matar você. Nós queremos que realmente há um mundo que há um mundo que há um mundo que há mais mais além do que você está do que e o que você está jogando e realmente visitar essas áreas e querem explorar. Se o que os e o que os os ricos aqui são pior porque de Fimblewinter, talvez o que os são, também? Ai! E aí 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 How they play, they play very different from anything we had before. There's wildlife, it's something that kinda goes unnoticed, but we took a lot of effort to make the realm feel believable. So there's a lot in Svarlaheim, a lot to explore. I'm really excited for Svarlaheim. It is a gorgeous realm. After looking through some of the cinematics and playing some of the cinematics and playing through some of the puzzles, I'm so excited how water plays such a big feature in that realm, and that is so cool. I'm most excited for fans to finally get to see how the dwarves live. Brock and Sindri were fan favorites in the last game, so I think that all the work that we've put into Spiralheim is going to make all the other dwarves shine just as bright as the brothers did. The best part I have is turning on the YouTube and seeing all these callouts and all the attention to detail that the fans pick up on. That's one thing that we keep in mind when we're designing characters to make sure we do right by the fans. And knowing that all the work we put in will be seen and appreciated, that's not always the case, but our fans just get every little hook and cranny on that and we love that and we've packed a lot of that in for this new cast and we hope you guys get the same feeling with God of War Ragnarok. Ai, meu Deus do céu! Minha gente do céu! Só bem, gole pro Ragnarok, meu Deus, gente, eu fiquei mais empolgada ainda. E aí, o que vocês acharam? Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!